o presidente Jair Bolsonaro mostrando o seu total desconhecimento da doença. Porque ele, para defender a Damares, a ministra Damares, que a gente já falou aí na indignada segunda-feira, toda segunda, toda quinta, nove da noite ao vivo, a gente falou do lançamento daquela campanha pela abstinência sexual dos adolescentes, o governo quer entrar com essa outra método de anticoncepção, que seria não transar. E a gente sabe que a ministra Damares foi muito criticada por causa disso, e aí o presidente, querendo defender a Damares, ele falou da questão do HIV. E falou o seguinte, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês, que eu vou procurar aqui, porque eu marquei aqui os tweets todos, da reportagem que eu li aqui a respeito, aqui. Isso aconteceu ontem, né? Ele afirmou que as pessoas portadoras do vírus HIV são uma despesa para todos no Brasil, além de um problema sério para a própria pessoa. Bolsonaro fez o comentário enquanto falava sobre uma história contada pelo jornalista Alexandre Garcia sobre a experiência da mulher dele, Alexandre Garcia, que é obstetra. E aí diz o presidente, o próprio Alexandre Garcia, ele fala que a esposa dele, que é obstetra, atendeu uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos de idade, outro com 15, e no terceiro, que a esposa dele atendeu, ela já estava com HIV. Uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, é uma despesa para todos no Brasil, disse Bolsonaro na saída lá do Palácio do Alvorada. A declaração foi feita enquanto ele defendia a ministra Damares Alves por propor a abstinência sexual contra a gravidez precoce. Bolsonaro criticou os que esculhambam Damares e citou a sua própria filha, Laura, dizendo que não quer ver ela grávida com 10 anos. Quando ela fala em abstinência sexual, esculhambam ela. Quem quer? Eu tenho uma filha de 9 anos, você acha que eu quero minha filha grávida no ano que vem? Não tem encabimento isso aí. É essa a campanha que ela faz, disse o presidente sobre Damares. Bolsonaro afirmou que há uma depravação total. Irresponsabilizou o quê? O PT. Claro, tudo é culpa do PT. Não é bem assim. Não é bem assim. O PT tem culpa no cartório? Tem culpa no cartório. Já está provado. Já está provada a história de caixar 2 milhões e milhões e milhões. Fato consumado. Agora, até isso é culpa do PT? Essa liberdade que pregaram ao longo do governo do PT todo, que vale tudo, se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda. Isso foi política de Estado do PT? Eu não lembro. Foi o quê? Mostrar gay na televisão? Promover a promiscuidade? É esse o seu entendimento? Falar de gay é ser promíscuo? É vale tudo? É esse o seu entendimento? Se for, você está de acordo com ele. O meu não é. O meu não é. Então, eu estou completamente em desacordo do presidente Jair Bolsonaro. Vale tudo. Se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda. Chega a esse ponto. Uma depravação total. Não se respeita nem sala de aula mais. Quer dizer... Então, a gravidez precoce é resultado de se glamorizar certos tipos de comportamento. Não é falta de escola. Não é pobreza. Não é violência sexual contra as menores. Dentro de casa, meninas sendo estupradas pelos pais, pelos tios, pelos pedófilos que existem com ou sem PT. Esses casos não existem? Então, é um pensamento muito pequenininho. Minha filha vai fazer 10 anos. Eu quero minha filha grávida? Quem quer? Quem quer a filha grávida com 10 anos? Quem? O mais promíscuo dos homens e das mulheres não quer um filho grávido com 10 anos. Então, afirmação muito. Muito pequenininho. E HIV é a mesma coisa. Fazer um comentário desse como se o HIV fosse só consequência de promiscuidade, de jovens fazendo sexo cedo. Quando a gente sabe que está cheio de gente que pegou a AIDS anos atrás por transmissões sanguíneas, por outras maneiras que não o sexo. Gente, mulheres, idosas, que pegaram AIDS de seus maridos. De seus maridos. Conservadores, queridos, família, homem de família, que vai transar com prostituta e volta pra casa, transa com a mulher e contamina a mulher. Ou isso não existe? Essa mulher é uma promíscua? Então, de novo, pensamentozinho pequeno do senhor presidente da república. Falando bobagem. Falando bobagem e promovendo assim preconceito, de novo, contra pessoas que têm o HIV, ligando a doença a promiscuidade. Quando nós sabemos, a não ser que a pessoa seja muito ignorante, e eu lamento ter um presidente da república que seja ignorante a esse respeito, ainda, em 2020, de ligar o HIV a promiscuidade. Isso é de quem é gente desinformada. Desinformada. Igual ignorante. O ignorante é um desinformado, ele ignora as coisas. Tá aí um ótimo exemplo. e aí e aí Obrigado.